É no futebol de praia que Moçambique não decepciona. O combinado nacional voltou a provar com factos e argumentos dentro de quatro linhas neste domingo, que tem músculos para não decepcionar a pátria amada, vencendo o torneio COSAFA de futebol de praia 2021. Bem-vindo ao portal Mozanima, estamos começando mais uma notícia fresquinha, portanto, clica no like e subscreva-se no canal. Moçambique venceu na final a sua congênere da Tanzânia por três bolas a uma, conquistando desta forma o primeiro troféu no torneio regional da COSAFA. Além do troféu conseguido pelo combinado nacional, o equipa Manuel Tivani levou consigo o prêmio do melhor guarda-redes da competição, enquanto a categoria de MVP e melhor marcador da prova foi para o Nelson Tivani. O atleta já havia sido condecorado como homem de jogo na partida das meias finais. Felicitações não tardaram em chegar para os campeões nacionais da COSAFA e alguns internautas sugerem a atribuição do nome Mambas para a Seleção Nacional de Futebol de Praia. E aí, o que acha da sugestão? Comente abaixo e ajude-nos a dar os parabéns às nossas estrelas, sem esquecer de partilhar o vídeo com os seus contactos. Comente abaixo e ajude-nos a dar os parabéns às nossas estrelas. E aí